E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Storm Connections, e galera, esse é o trailer da Kurenai, que vai chegar o jogo de luta amanhã, dia 30, junto com o Ultimate dela e o Asuma, e também uma combinação de Ashura, Naruto e Hashirama em Ultimate só. Eu comentei sobre isso alguns dias atrás aqui no canal, então a ideia é dar uma dissecada no trailer, ver como a personagem tá se comportando, e até trazer alguns detalhes adicionais, porque o moveset inteiro dela vazou na internet. Não vou ter como mostrar aqui, já que é baseado em data mining da versão de PC, mas vou comentar algumas coisinhas enquanto a gente pega o material promocional oficial, que é esse trailer que vocês estão vendo aí, que inclusive já tá dublado em português, com um trabalho muito bacana de localização, quem quiser ver, só conferir lá na Bandai Brasil. Enfim, né, vamos lá, indo por parte, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui, então eu vou até colocar em câmera lenta, mas essa entrada aqui do trailer é a transformação dela, né, o modo de awakening que ela vai ter, né, vocês sabem que esse jogo não tem introduções específicas de cada personagem, que eu acho que é uma grande perca da série Naruto Storm, que eles até tentaram melhorar no 4, mas nunca tendo uma introdução propriamente dita. Aqui é um pouco do combo dela, a gente vê aqui ela usando um pouco da variação neutra, mas ela acaba cancelando pra aplicar o seu ninjutsu, né, então ela tem esse ninjutsu, onde ela consegue criar uma espécie de imagem remanescente dela que se direciona pra cima do oponente. Detalhes legais disso aqui é que você consegue fazer até 3 no cenário, e os 3 vão se aproximando, tendo um alcance razoável até, né, e essa explosão também pega um alcance legal. Bem aqui é o finalizador aéreo dela de combo, né, então ela arremessa o Ridan pro ar, e depois começa a fazer o combo aéreo propriamente dito. Detalhe legal desse combo é que ela dá um chutão pra baixo, né, que é um pouco diferente, outros finalizadores, e pelo que foi apresentado nos gameplays, é possível depois continuar o combo dando dash, tá? Não sei como vai ser o comportamento no online, mas acredito que provavelmente o adversário deve conseguir defender depois que ela termina o combo, né, e tenta aplicar dash pra estender esse potencial de ataque. Mas foi uma solução bacana pra não ficar naquela coisa de só bater no personagem e ele cair pra longe ali, né, como acontece com outros ataques. Esse aqui é o finalizador de combo neutro dela, né, um chutão pra trás do oponente, uma animação muito bem feita, por sinal. E bem aqui a gente vê um pouco mais de animação também, só que agora, do seu ataque supremo, tá? Vou até colocar aqui na velocidade normal mesmo, pra vocês verem como é que é. Usando aquela ideia lá da árvore, que é um ataque clássico da personagem, né, em 60 frames ficou muito show, inclusive. Então ela prende o Hidan no seu genjutsu pra o finalizar logo em seguida, né, um trabalho muito bacana de ambientação de cena, né, ângulos de câmera e tudo. Realmente ficou muito bom isso aqui. Eles capricharam e deu pra ver, né, que tem um tratamento mais premium, né, logicamente, na personagem. Aqui é um pouco do awakening dela, né, que basicamente vai trazer o mesmo moveset, tá? Então não vai mudar em termos de ataques básicos, o agarre é o mesmo também. Só que ela vai ter algumas adições aqui de uma ação de awakening e também dois ninjutsus novos. Então vai variar em cima dos ninjutsus que a gente já viu no seu moveset base. Um desses ninjutsus é esse aqui, onde ela consegue usar algumas pétalas pra ir pra cima do oponente. Notem também que tem um alcance legal, mas não chega a ser nada em tela cheia, por exemplo. Então é uma sacada interessante. E ela tem esse outro ninjutsu aqui, que ela se teleporta pra onde o oponente tá. Não sei exatamente qual que é o alcance total disso aqui, mas é um teleporte onde ela consegue aplicar, né, uma kunai explosiva logo em cima, né. Então tem essa mistura do ninjutsu dela, né, com aquela coisa bem ninja raiz de Naruto, né, até por ser uma personagem do clássico também. E aqui eles mostram um pouco do potencial de combo que ela tem com esse ninjutsu, já que dá pra mesclar, por exemplo, com o ataque a longa distância do Asuma. Vale se atentar ainda que dentro do Awakening ela vai ter ação especial, como eu mencionei pra vocês. Não são duas, tá, poderia ter duas, mas é que eles adicionaram. É bem interessante, já que ela vai conseguir usar o ninjutsu pra deixar o oponente mais lento, né. E pelo que eu vi, deixa ele lento por um bom período de tempo. Então é possível que crie uma boa vulnerabilidade dentro do combate. Eu quero ver como eles vão balancear isso aí, né. Infelizmente, não tá no trailer pra gente ver, mas os gameplays vazados já trouxeram essa informação de que tem essa ação, né, um pouco mais apelativa. Aqui é o especial combinado dos dois, que felizmente ele ficou com uma qualidade bacana porque ele fugiu disso, ah, vamos usar literalmente a mesma árvore que a gente viu antes, da mesma forma também. A árvore até tá aqui, mas, né, tem toda essa adição aí dos combos do Asuma e tal. Então ele até acaba sendo uma parte central desse ultimate finalizando o inimigo logo em seguida. Então ficou interessante justamente pra evitar repetição. Embora, né, não seja nada hiper, mega, ultra elaborado, sabe. Mas ficou bacana porque eles tentam integrar técnicas diferentes ao invés de só vamos pegar a mesma técnica e fundir numa coisa só. Então ficou bem mais interessante. E ao meu ver, é o melhor ultimate que esse pack vai incluir, né. No caso da LC, paga como um todo. O outro ultimate combinado, por sinal, também foi apresentado. E ele vai sendo essa ideia de junção de técnica, tá. Só que um pouquinho mais elaborado porque eles pegam, né, a grande biju-dama aí, né. E fazem com que o Hashirama e o Ashura acabem ajudando, né, a concentrar esse chakra. Então ficou interessante, né, ao invés de eles pegarem as próprias técnicas e meio que juntarem numa coisa só. Realmente, eles estão ajudando o Naruto com a sua própria técnica, só que sem fundir essas técnicas exatamente. Óbvio, né, ele é bem menos inspirado do que o ultimate anterior, como eu falei. Mas ainda ficou legal, né, ter esse trabalho ali de contraste, né, com essas grandes mãos ali que eles conseguem utilizar. Então ficou interessante. Acho que tá razoável, mas, obviamente, poderia ter um outro tipo de acabamento e tudo. Mas, enfim, né, o jogo tem vários especiais nessa vibe de alta destruição, né, na Mega Blaster combinação de poderes. Então, assim, no geral, eu achei que o trabalho da Kurenai foi muito bem feito dentro do que ela mostra. Eles conseguiram aplicar várias coisas que poderiam ser mais limitadas se caísse na mão de uma desenvolvedora que não tem tanta experiência assim. Então, notem que ela tá usando bases bem limitadas aqui, né, do que um personagem de Naruto pode ter, né. Tem alguns que tem muito mais coisa, né, muito mais variedade de ação. Mas ainda assim o trabalho foi legal e é aquele ponto ali que eu sempre trago aqui no canal de que, se souber extrair, dá pra fazer um personagem legal com praticamente tudo, né. Óbvio que ter mais material base te ajuda, mas basta ter criatividade pra que um personagem que poderia ficar extremamente limitado se torne uma opção muito interessante. Então não tem o que reclamar aqui. O principal dela tá aqui e muito bem executado, né. Talvez até seja uma das melhores personagens desse passe, né. Também tem essa coisa que não tá associada, né, aos Osuskis ou poderes divinos lá, como o caso do Hagoromo. Então tem esse grande afresco em termos de DLC pra esse jogo. Eu vou conferir com vocês aqui no canal na sexta-feira, então já marca aí às oito da noite. Não vai ser no dia do lançamento porque vai ter State of Play e também o evento do Silent Hill, né. Então vou jogar pra outro dia pra gente poder cobrir tudo essa semana. Então, no mais, amigos, é isso. Muito obrigado por ver. E se você não tá inscrito na share, se inscreve aqui que a gente cobre vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço e falou!